O IP chama atenção pela beleza das cores de suas flores. No meio ambiente por inteiro desta semana, vamos falar sobre as características dessa árvore e a exploração da sua madeira. O IP chama a atenção de quem passa pela capital federal. Entre os meses de junho e setembro, a cidade se enche de cor. Veja na nossa reportagem a relação que a população de Brasília tem com essas árvores. Dá uma olhada. Vamos concordar, né? Difícil dar de cara com uma árvore como esta e passar batido. A paisagem atrai mesmo olhares. Pela exuberância das cores, a beleza das flores. E ver isso de pertinho é ainda melhor. A gente é de Goiânia, a gente não é daqui. E acho que dá um tchan na cidade, assim. É um presente da natureza, né? Eu gosto principalmente do amarelo pela intensidade da coloração. As flores dele destacam de longe. A gente consegue notar bem distante. Encontramos a Juliana. Ela também é apaixonada pelo IP. Para, observa, parece hipnotizada. O pensamento vai longe, hein, Ju? Brasília tem muitos IPs e eu acho que é uma coisa que faz a cidade todo ano renascer e florescer. Enfim, eu acho que dá um outro visual para a cidade. Você vê a cidade toda cheia de rosa, toda cheia de amarelo. Então, eu tenho uma relação bem bacana com o IP porque eu acho que traz, quebra um pouco dessa frieza do concreto. Toda vez que ele está sem flores, assim, no período dele, ele floresce de novo. Então, eu acho que tem uma relação com o amor. Porque quando parece que não tem mais nada ali, vai e tudo nasce outra vez. A relação da Juliana com o IP vai mesmo além. Essa paixão toda foi passada para o papel. É isso mesmo. Nesse livro tem alguns poemas que ela fez em homenagem aos IPs. Dá só uma olhada. Agora sem ler, será que arrisca outro poema? Amor tem que ser que nem IP, florescer toda vez que parecer morrer. Isso aí, Ju. Parabéns. E já que o IP se tornou símbolo da identidade de Brasília, para ele continuar ganhando admiradores, é preciso preservar. Pedi todo brasileiro que cuide de plantar um IP e cuidar dele, né? Com certeza ele embeleza muito a cidade. Sou do Rio e, assim, acho um colorido diferente. É um lilás e tem amarelo. Então, assim, a minha irmã e eu, nós ficamos, assim, fascinadas pelos IPs de vocês. E espero que preservem, né? E para conversar com a gente sobre o IP, essa árvore deslumbrante e a exploração da madeira dela, eu recebo aqui no estúdio do programa o advogado e idealizador do projeto IPs do Cerrado, Rodolfo de Melo Prado. E aqui conosco também, o especialista em Direito Ambiental, Cláudio Leitzinger. Senhores, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação aqui conosco no nosso meio ambiente por inteiro. Prazer recebê-los aqui. Vamos falar um pouquinho dessa árvore que tem povoado aí, não só a nossa capital, mas como o país inteiro. E olha que os outros, por enquanto, a predominante agora é o IP roxo, né? Daqui a pouco vem o amarelo pela frente. O amarelo, o rosa e o branco por último. A época é a época de seca, não é? O IP, ele perde as folhas pra diminuir, aproveitar a umidade que ele tem, perde as folhas e flore. E, então, nessa época de junho, julho até setembro, outubro, nós temos essa sequência aqui no Cerrado, que é primeiro o roxo, depois o rosa, o amarelo e o branco. Bom, e aonde a gente consegue encontrar o IP, doutor? O IP, ele existe em áreas temperadas e áreas úmidas, né? Então, nós temos aí, a partir do Rio Grande do Sul, em termos de Brasil para cima, né? Encontramos as diversas espécies de IP. Agora, ele, ao que se tem notícia, quando os espanhóis chegaram ao Peru, os incas faziam amplo uso do IP, não só para construção e utilitários, né? De ferramentas, etc., como também para fins medicinais. No século XVII e XVIII, aqui no Brasil, o IP foi muito utilizado para construções. E, graças ao IP, que nós temos preservadas residências, igrejas, ainda dos séculos XVII, XVIII e XIX. Esse era uma madeira muito resistente, né? É uma madeira nobre, né? É considerada madeira de lei? Madeira de lei, sim, sem a menor sombra de dúvida. E é por causa disso que, talvez, a exploração do IP tenha sido tão irracional de uns anos para cá? A senhora acredita que seja por isso, doutor? Seguramente que foi isso, porque a população inteira do Brasil queria fazer, utilizar o IP como madeira nobre para a construção de casa, para fazer telhados, suporte para os telhados. E chegou num ponto em que o IP estava desaparecendo. O IP, o Jacarandá, outras madeiras nobres também. Nós temos algumas espécies já consideradas em processo de extinção. Agora, como há políticas de proteção ambiental mais eficazes, o IP tende agora a se recuperar, sobretudo na área de Mata Atlântica. Se me permitir, eu queria fazer uma observação. Quando a gente fala que está acabando, está em processo de extinção, Eu diria que, por nossa parte, do Instituto Sagres, nós temos feito um trabalho de coleta de semente, de produção de muda, de mini-muda. E há sete a oito anos, nós temos distribuído isso aqui na área do Distrito Federal, tentando recuperar, especialmente na periferia. Porque, quando se fala que em Brasília é a cidade mais arborizada, talvez, do mundo, é muito arborizada, nós estamos falando do plano piloto. Nós não estamos falando de Santa Maria, não estamos falando de São Sebastião, das satélites, que realmente não tem nada. E a gente tem feito um trabalho muito grande com cidadãos, para que eles próprios plantem o IP que nasce e cresce e se desenvolve muito bem aqui no Cerrado. Perfeito. Não apenas o IP do Cerrado, porque, se me permitem, tem várias espécies de IP, especialmente o amarelo, você tem várias espécies do IP amarelo. Mas todos eles se dão muito bem aqui na região do Planalto Central. Doutor, o que a legislação diz a respeito da extração da madeira do IP, tanto para fins de mercado madeireiro, quanto para fins medicinais? A legislação não é nacional. Ela varia de Estado para Estado. O IP está relacionado com uma das árvores protegidas e com uma das espécies em extinção. De modo que a exploração comercial do IP é proibida, a não ser em situações muito especiais que é permitida a extração do IP. Mas, de forma ilegal, ele é explorado. Ainda isso acontece. Então, quer dizer que essa procura e essa devastação toda fez com que houvesse, se desenvolvessem leis de proteção proibindo de uma vez por todas. Leis estaduais e municipais. A maior parte, a grande parte dos estados tem leis de proteção do IP. São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, todo o Brasil. O cerrado contém, a gente pode dizer isso, a maior parte dos IPs do Brasil ou uma grande parte, uma quantia assim? Não, eu imagino que não. O cerrado tem o IP do cerrado, que é típico, característico, mas o IP, os cerratifólios, o IP amarelo, esse grande, que chega a 15 metros... Ele é distribuído de forma homogênea no país inteiro, né? Acredito que sim. No que resta de biomas, ele ainda sobrevive. A Mata Atlântica, por exemplo, que hoje existem manchas de Mata Atlântica, você encontra o IP, sobretudo em áreas protegidas, APAS, áreas de proteção ambiental, parques nacionais, né? E por aí vai, né? Ela é uma das espécies mais protegidas hoje, não obstante as deficiências de fiscalização. O IBAMA sofre muito por falta de verbas, falta de gente, a fiscalização é extremamente difícil. O contrabando de madeira é muito grande, muito grande mesmo, ainda sai pelas nossas fronteiras, né? E de modo que eu creio que até não se possa, com certeza, afirmar qual o grau ou qual o percentual de madeira, inclusive IP, mogno, ebuia, jacarandá, que seja exportado ilegalmente, através de contrabando. Mas é um número considerável ainda. Bom, a gente fala um pouco mais no segundo bloco, eu vou para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta e segue aqui o nosso papo sobre o IP e a extração de madeira. Não sai daí! O Meio Ambiente por Inteiro está de volta. Hoje nós estamos falando sobre os IPs. Você sabia que existem cerca de 30 tipos diferentes de IPs? Pois é, só que os mais comuns são o amarelo, o branco, o roxo, que a gente encontra com mais facilidade. É claro, depende da época. Esse espetáculo de flores é visto entre os meses de julho e setembro em todas as regiões do país. Nesses meses mais secos, as cidades ganham cor, por pouco tempo. É que a florada do IP dura em média 10 dias. Depois disso, as flores caem e forram o chão. No Distrito Federal, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, a Nova Cap, produz milhares de mudas de IPs. O objetivo é recuperar áreas degradadas. Para isso, a capacidade dos viveiros é de 650 mil mudas de árvores por ano. Quando a equipe de coleta de sementes traz as sementes já beneficiadas, nós colocamos, nós semeamos nesses tubetes. De 10 a 15 dias começa a germinação, às vezes algumas espécies um pouco mais. E dentro desses tubetes, essa planta vai ficar em torno de 3 meses. Ela vai estar desenvolvendo, a gente vai estar mais ou menos de 15 a 20 centímetros. A gente já vai estar passando ela para uma outra embalagem e colocada nas casas de sombra. A Nova Cap, no final do ano, no início de chuva, ela começa um plantio. No plano piloto, é recuperação daquelas áreas onde as árvores ou não desenvolveram, algumas morreram ou por algum acidente. Elas são substituídas. A Nova Cap faz esse planejamento e busca essas mudas no início das chuvas e planta no plano piloto. Nas satélites, são levadas também no final do ano, para as avenidas, algumas praças. Como foi criado, toda satélite ou todo o bairro foi criado basicamente um parque para cada bairro, também são levadas mudas para essa recuperação. O trabalho de recuperação de áreas degradadas utilizando os IPs é apenas uma das iniciativas que envolvem essas árvores. É importante a gente dizer que também existem leis que foram criadas para garantir a preservação de árvores nativas. Um dos artigos da Lei 9.605, que trata de crimes ambientais, diz que é proibido cortar ou transformar em carvão ou madeira de lei para fins industriais, energéticos ou outra exploração econômica sem a devida autorização legal. A pena é de um a dois anos, além de multa. Só que na prática mesmo, tem gente que não respeita o que determina a legislação. O coordenador de usos sustentáveis dos recursos florestais do Ibama explica que a madeira do IP é de alta qualidade, o que faz que aumente a exploração ilegal. Hoje a madeira do IP, a gente tem ela como o principal produto de maior valor. O valor médio do IP custa em torno de 1.300 dólares por metro cúbico de madeira serrada. Então ele é um produto que tem um alto valor de mercado e por isso a gente tem que ter uma atenção especial e estabelecer cada vez mais estratégias para controle da comercialização desse produto. Na região Amazônia a gente tem a espécie conhecida como IP roxo e que ela tem um alto valor de mercado para uso na construção civil, marcenaria, enfim. E a região Amazônica tem realmente uma grande pressão da exploração desse produto. Por isso a necessidade de a gente garantir ferramentas que possibilitem o controle e monitoramento e garantam o uso sustentável desse recurso. O coordenador explica ainda que hoje existem quatro espécies de IP que não podem ser exploradas. Nós temos uma portaria do Ministério do Meio Ambiente que é a 443 de 2014 e ela estabelece a lista oficiais das espécies de flora ameaçada à distinção. O gênero do IP, na portaria 443 nós temos pelo menos quatro espécies que estão na lista, na categoria em perigo. Elas são espécies de ocorrência na região da Caatinga e do Cerrado. Segundo a portaria é proibido qualquer atividade de corte, extração, transporte e armazenamento dessas espécies. Doutor Cláudio, o que o Código Florestal dispõe sobre a derrubada de árvores para o uso da madeira? É necessário uma autorização para que isso possa acontecer? Até que ponto é permitido? Até que ponto é legal? Sim. Hoje, para se fazer a exploração de madeira no Brasil, tem-se que ter a licença ambiental, necessariamente. A madeira tem que ser certificada. E os órgãos, por exemplo, no Distrito Federal, o IBRAM faz essa certificação, essa fiscalização. E em outros estados tem os órgãos estaduais que fazem essa certificação. Existem madeiras nobres que já são plantadas com vistas à exploração comercial. Por exemplo, há grande investimento europeu na Bahia, no sul da Bahia, em Pau Brasil, para a fabricação de instrumentos musicais. Mas, qualquer exploração, que não seja com licença ambiental, com todos os processos de estudos de preservação da espécie, e conservação da espécie, o que é preservação, o que é conservação. Preservar é manter intacto o que estava lá, em termos de natureza. Quer dizer que se você derruba, mesmo com autorização legal, você tem que plantar. Tem que replantar. Isso já é conservação. Quer dizer que a lei prevê, ela pode te autorizar, mas você tem que repor. Pode autorizar, mesmo que você cumpra várias exigências. As exigências legais, aí são várias, depende do local, do estado, da espécie. Então, existem várias. Isso também varia com o tempo. Eles apertam mais, ou dependendo da espécie, ou facilitam mais, vai depender também das necessidades de preservação e conservação do meio ambiente. O projeto IPES do Cerrado, doutor Rodolfo, prevê esse tipo de, essa abordagem legal? O foco nosso é um foco psicológico ambiental. O que é isso? É que a pessoa, cuidando daquela árvore, daquele ser vivo, que não chora, não incomoda, não surge, apenas você dá um pouco de cuidado a ele e você vai contribuir para a beleza. Nós não falamos aqui na parte de poluição atmosférica também. O IP adulto, ele absorve duas toneladas, 2 mil quilos de CO2. A parte de embelezamento, de qualidade de vida, esse é o nosso enfoque. E esse enfoque, se me permite, ele só pode ser alcançado com a participação dos cidadãos. Não é aquele enfoque que deu um real, dois ou três, que alguém vai plantar um IP para você. Não. Você vai levar a mini muda, você vai cuidar dela, você vai plantá-la daqui na época oportuna e vai acompanhar o desenvolvimento. Doutor Cláudio, qual a penalidade para quem derruba árvores irregularmente? É, está no Código de Crimes Ambientais e vai variar aí a pena conforme a espécie que foi derrubada, o grau de proteção dessa espécie. Agora, as penas na área ambiental, praticamente todas as penas, elas são ou através de multa, com obrigação de fazer, de recompor, replantar o ambiente, ou através de penas alternativas. Raramente há, a não ser que o crime seja num grau de muita gravidade, a pena de prisão. Agora, o IP, como é uma das madeiras mais protegidas aqui, o Código Penal prevê pena, inclusive, de prisão. Está em torno de um ano, há três anos. As que são proibidas. Exato, as que são proibidas mesmo. Está no Código de Crimes Ambientais. Quem o faz, são passíveis de prisão, né? Mas eu só gostaria de fazer um acréscimo que eu acho importante. Hoje, se nós colocarmos na balança o planeta Terra de um lado e a exploração dos recursos naturais do planeta, nós vamos verificar que há um déficit muito grande com relação aos recursos naturais. Então, a gente consome muito mais do que o planeta dispõe em termos de recursos naturais. Existem duas palavras que indicam o caminho que se tem que tomar. Primeiro, educação ambiental e conscientização e, segundo, exploração sustentável. Então, sustentabilidade e educação ambiental. É possível a gente associar a exploração da madeira à sustentabilidade? Vocês acreditam que sim? Olha, eu morei algum tempo na Suíça e continuo explorando madeira, só que de uma maneira sustentável. Que é o repor. Que é o repor. Você tira uma, coloca pelo menos uma ou duas, né? Coloca alguma outra coisa. Doutor, para o uso, para a própria subsistência, todo esse trâmite legal também é necessário? Ou para a subsistência, não? Você pode cortar uma árvore para a lenha e tudo? Não, também não. Também não. Mesmo questão de lenha, tem que haver licença, tá? E tem que saber que espécies você pode utilizar como lenha, né? Não é uma coisa que qualquer um possa ir lá e pegar. E o índio, populações ribeirinhas? É, as populações tradicionais, né? Isso. Que são os quilombolas, os indígenas, as populações ribeirinhas, né? Eles precisam também se valer dessas autorizações. Eles, dentro das reservas deles, porque os quilombolas têm suas reservas, os índios têm suas reservas, né? Eles podem explorar, mas segundo determinadas normas. Eles têm que fazer um uso sustentável e existem regras conforme a população, o local em que elas vivem, em que eles têm que observar. Eu creio que a FUNAI tem feito um bom trabalho com relação a isso e outras ONGs também que trabalham junto a essas populações têm feito um bom trabalho. O Ministério Público também, né? Tem feito um bom trabalho com relação a conscientizar sobre a questão ambiental com relação a essas populações tradicionais. O comprador da madeira, ele pode ser um grande aliado na fiscalização também, né? O que ele deve observar, doutor, na hora de adquirir uma madeira, por exemplo? Esse, a madeira é certificada. Então, somente isso. Com isso, já ajuda... Esse órgão estadual certificou aquela madeira. Se a madeira é certificada, não há problema nenhum. A exploração, ela é sustentável, é racional, pode ser feita. O crime é comprar madeira não certificada. O comprador também paga por isso. O comprador também. Ele comete crime também, tá? Doutor Rodolfo, o que o senhor deixa de mensagem aí para as pessoas? Eu gostaria de lançar um desafio. Se metade dos alunos plantarem, levarem uma semente, levarem uma mini muda e cuidarem dela e plantar, nós teríamos, Brasília, um festival de IPs aqui, que seria, inclusive, uma atração turística espetacular. Mas como a gente fala para o Brasil inteiro, fica a dica e o desafio, então, para o país todo, né? A dica para o Brasil inteiro. Vamos distribuir mudas. Senhores, muito obrigada. Foi ótimo conversar com vocês. Voltem sempre. A casa está sempre aberta. Muito obrigado. E muito obrigada a você de casa também pela companhia de sempre. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, basta acessar o nosso site tvjustiça.jus.br. Você também pode sugerir um tema. Escreva para a gente, meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Semana que vem a gente se vê de novo. Até lá. Tchau. Tchau.